Não levo jeito pra falar de amor Mas se for com você, eu vou Nem que seja só pra te ouvir Explicar tudo que eu não sei Não sei quem sou, nem onde vou É melhor se você me levar Pro outro lugar Vou te mostrar Que o mundo parou pra você chegar Não há como explicar Que até o mar Tá com ciúme do seu olhar Como não amar Eu não levo jeito pra falar de amor Mas se for com você, eu vou Nem que seja só pra te ouvir Explicar tudo que eu não sei Não sei quem sou Nem onde vou É melhor se você me levar Pro outro lugar Vou te mostrar Que o mundo parou Pra você chegar Não há como explicar Que até o mar Tá com ciúme do seu olhar Como não amar Não vou te mostrar Não vou te mostrar Que o mundo parou Pra você chegar Não há como explicar Que até o mar Tá com ciúme do seu olhar Como não amar Como não amar